Bom gente, é o seguinte, eu tenho um desafio pra vocês que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que é avião aquático. Então quem comentar avião aquático vai ganhar coraçãozinho no comentário, tá? Eu tô de olho nos comentários, exatamente, tô super de olho. E eu quero aproveitar também e mandar um salve pra algumas pessoas que me seguiu no Instagram, curtir a minha última foto e olhar os meus stories lá também, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, tá carregando, um salve pro Victor Campo Balmarte, Maria Joana, Odilon, David Martins, Gustavo Gomes, Maria Eduarda, Melissa, Gustavo, Edenilson, fã de Naruto e Wilson de Silva Neto, tá? Ó, um beijão, muito obrigado de verdade por ter me seguido lá, um salve também pra Inline. Enfim, gente, bom, ó, hoje eu tô aqui porque, galera, eu vou fazer uma brincadeira muito doida. Mas antes, ó, oi amor, oi amorzinho, como você tá, bebê? Bom, eu vou entrar aqui nesse avião, ó, vamos lá, vamos lá porque eu quero fazer uma surpresa passada hoje. Deixa eu tentar, esse avião aqui, galera, é um avião aquático, ó, olha como ele é, ele, ó, ele sobe, uuuh, subiu aqui, ó, beleza. E agora se ele descer, olha como ele vai descer, ó, 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 zum, calma aí, ele vai descer, já, olha aquele avião, meu Deus, ó, ele desceu e ele não, é, ele não afunda mais, eu afundo, né? Meu Deus do céu, não deu muito certo isso aqui, não, não deu, vou testar outro, eu não quero mais isso, eu não quero mais, eu vou testar esse daqui, esse daqui é doido, galera. Olha a velocidade, ó, em três, dois, um, uuuh, ah, ah, cadê a velocidade? Cadê? Eu achei que era rápido, deu muito lento, velho, olha isso, meu, não, não, vou voltar, tchau, eu não quero mais isso, eu não quero mais, deixa eu pousar ali, ó, será que eu consigo pousar certo? Vamos ver, vamos ver, três, dois, um e, pulei, uuuh, ah, nossa, ele apareceu as rodinhas, velho, que bonito, vocês viram isso? Agora, pra descer aqui, complicou, galera, pra descer aqui agora, eu vou ter que, meu Deus, ferrou, ferrou, vou ter que fazer um parkour aqui agora e cair na piscina, ó, quer ver? Eu vou dar um susto nela, ó, uuuh, bum, caí, oi, oi, cheguei, oi, cheguei, meu Deus, ela falou, vem aqui, ei, tá, cadê, cadê, cadê? É, que susto, aê, sim, que susto, né, calma aí, o que é o que? Ah, que que, jun, que, quando juntos são perfeitos, ah, tá, vamos ver, o que que tem? E separados ficam triste, ah, que que será, galera? Calma aí, bom, eu acho que, ah, ai, meu Deus, o que que eu vou escrever aqui agora? Chucky e Sarah, ah, que linda, ah, que linda, meu Deus, eu te amo muito, 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 e eu concordo com você, galera, quem concorda que o Chucky e a Sarah é o melhor casal do mundo, comenta aí nos comentários, que eu vou tá dando um coraçãozinho no comentário, tá? Dá um beijinho, tá, deixa eu dar uma bitoquinha nela, ó, aí, pronto, mas, galera, ela tá amorzinha assim comigo, mas eu tô até com dó, galera, porque hoje eu vou fazer uma trollagem com ela, que eu vou mostrar pra vocês, galera Eu, basicamente, vou tatuar, que que é isso no meu braço? Ah, não, velho, explodiu aqui alguma coisa, galera Ah, não, a casa explodiu, a casa explodiu, bebê, meu Deus, como que a casa, por que que a casa explodiu aqui? Eu não sei, eu não sei, eu tava lá fora, eu não sei pro dia que explodiu, né, mas, mas tudo bem Tudo bem, vamos sair daqui agora, calma aí, deixa eu sair aqui, bom, calma aí, deixa eu explicar pra vocês aqui o que eu vou fazer, galera Olha só, vocês, calma aí, deixa ela consertar aí, e, galera, eu vou, basicamente, tatuar o nome da minha ex-namorada aqui no meu corpo, tá bom? E eu vou fazer a tatuagem de verdade mesmo, e eu quero saber qual que vai ser a reação da minha namorada, tá bom? Começou até chover aqui agora, e, galera, eu acho que ela vai ficar meio brava, mas, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, tá? Na verdade, eu vou ter que ir lá pra tatuar, eu acho que é ali na floresta, então eu já vou correndo lá, vou dejeito isso aqui, ó, pra ir lá, e depois eu vou mostrar E, galera, vocês querem que eu faça um vídeo desse na vida real? Exatamente, galera, eu posso meio que... Não, eu não vou tatuar de verdade, de verdade, eu vou, eu vou, não sei Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu posso fazer um vídeo tatuando o nome da minha ex-namorada, tipo, na vida real Tô fazendo aqui no Mine, e eu vou fazer na vida real e mostrar ela na vida real Que que vocês acham, gente, ó, se bater recorde de like nesse vídeo e vocês pedirem, eu vou fazer, tá? Então eu vou tá indo ali fazer a tatuagem, e assim que eu acabar de fazer aqui, assim que o Joãozinho fazer, eu vou mostrar pra vocês Mas antes, antes, se você estiver assistindo esse vídeo aqui com o celular, você vai deixar o like agora, tá? Peguei, peguei, então deixa o like aí e bora lá, gente Galera, ó, não deu muito certo não, tá? Mas dá pra ver que é o nome dela, tá? Eu vou até aumentar um pouco o zoom aqui pra vocês verem E é o nome da Gabi, a minha ex-namorada Ó, ali tem um G, tá vendo? Eu vou tentar levantar, ó, tá vendo? Gabi, tá vendo? Um G-A e um B-I Exatamente, eu vou chegar lá e vou mostrar pra Sarah Mano, eu acho que ela vai ficar muito, muito brava, gente Eu vou até já mudar aqui agora tudo Eu vou, pera aí, eu vou colocar a camisa de novo Porque eu não vou chegar já assim, né, de cara Eu vou meio que chamar ela, vou conversar Vou começar a falar um pouquinho sobre a Gabi, tá? Falar, ei, ei, bebê O que você acha da Gabi? Vamos perguntar já assim, né? E eu vou vestir a camisa aqui, gente, calma aí Pronto, gente, tô voltando pra casa aqui Eu deixei o Jetski ali atrás, mano Era pra mim ter ido de Jetski, ó, tá ali atrás Mas eu vou andando mesmo pra mostrar pra ela e tudo mais E ela falou assim, ó Ela falou, ó, Gabi Ah, depois que eu brinquei com ela Ah, eu não gosto muito Aquela descarada veio aqui e ainda deu em cima de você Então, ela não é tão ruim assim, não Mas, enfim Eu tenho uma surpresa muito legal pra você hoje, tá? Já falei, ela falou Ela vai vir aqui hoje de novo? Não! Ela não vai vir Relaxa Dessa vez Ela, dessa vez ela não fez nada, tá? Exatamente, porque dessa vez sou eu Galera, comentei isso Vocês acham que a Sara vai ficar brava assim ou não, velho? Olha, eu acho que ela vai surtar Ela vai surtar Mas vamos ver, vamos ver como que vai ser isso daqui, galera É porque, galera Tatuagem é uma coisa que não sai Tipo, não sai Não sai, literalmente isso Então, eu acho que ela vai ficar muito, muito triste, galera Porque não tem volta, velho Ai, meu Deus Galera, se ela terminar comigo? Meu Deus Ai, ai, meu Deus Nossa, aí eu não sei Vamos ver, vamos ver qual que vai ser a reação, tá? Bom, vamos lá Entrei aqui na casa, pronto Deixa eu sentar aqui Ela tá aqui sentadinha Olha que coisa linda Coisa mais linda do mundo Vou até dar um beijo nela, ó Pronto, deu um super beijo Enfim Tá Ok, eu gosto, bebê E mostra Eu tô aqui na cozinha Então É Você promete Que não vai ficar brava? Vou falar assim Já vou mandar essa E vou já colocar aqui agora, galera Então vamos lá Enfim, galera Tô aqui já de costa pra ela E olha isso Bom Eu tatuei O nome Da minha ex Mandei Mandei, galera Mandei Vamos ver o que ela vai achar, ó Vou chegar aqui na frente dela Vou ficar aqui assim Pé aqui na mesa pra ela vir, ó Olha aí, ó Vou mostrar aqui Eu vou levantar o braço pra ela vir Ó Ah, não acredito Você Nossa, galera Coitada, mano Coitada, velho Vamos ver o que vai Você deve tá brincando Não Vou falar assim Não É sério Mesmo Vou até Vou falar assim Vou até entrar Na água Pra você ver Que é verdade, ó Porque, ó Isso é para sempre Isso nunca vai sair Não acredito, ó Entrei na água aqui pra ela ver Que não vai sair mesmo Que não é de brincadeira, ó Entrei Aí, ó Nossa Nossa, galera Ela ficou muito chateada, velho Sério Galera, de verdade, mano Ela tá muito, muito triste Vou falar assim, ó Como você pode fazer isso comigo? Eu não vou falar nada Ah, mas o que que tem? Eu gosto dela Eu gosto dela Nossa, agora Agora eu vou correr Porque agora eu não garanto mais Ela tem Agora a princesa dela Pode virar onde agora? Aí, ó Tá vendo? Não, eu mexi no formigueiro Não Calma, bebê Meu Deus Agora ferrou, galera Ferrou Olha É Galera Mano, eu não vou falar Pela que é trollagem ainda, tá bom? Eu vou deixar um pouquinho Alguns dias e tudo mais E depois eu vou falar Que é só uma brincadeira Que isso aqui apaga, tá? Porque isso aqui não é de verdade não, galera Isso aqui apaga Mas eu vou deixar ela achando Que é assim mesmo, tá? Eu não vou falar que é trollagem Vem aqui Deixa eu te falar Pode falar Pode falar Vamos lá Pode falar Mas, galera, ó Já vai deixando um like nesse vídeo Vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like aí, né? Obviamente Comenta aí também O que vocês acham Você gosta dela Ela te traiu, ok? Faz mais Tô brincando Tô brincando É trollagem Galera, eu vou conversar com ela aqui agora Vou falar que é trollagem e tudo mais, tá? Porque eu tô encrencado Tô encrencado demais Tchau 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 Tchau